Chega povo, festinha no Big Brother Brasil, mil e uma noites, festa árabe E eu entrei aqui já no clima pra contar pra vocês o que que rolou, o que que aconteceu nessa festinha Então pra você que tá chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite Todo tempo chega gente nova aqui no canal Então pra essas pessoas sejam muito bem-vindos Pra quem é recorrente aqui no canal, o esquema é o mesmo Já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal E povo, compartilha o link da notícia, tá? Hoje vai ter prova do líder, vou já adiantar aqui pra vocês Que a prova do líder será de resistência Mas Titi deu a entender que será uma resistência confortável Então mais tarde vai ter aí a prova do líder E vamos estar acompanhando tudo aqui no WebTV Angolana, tá? Aproveitando ainda e falando sobre... Vou fazer o resumão da festinha de hoje E vocês vão se surpreender como... Não sei se é a saída de Mãe Sela Se é o povo lá que tá assim mais amoroso, não sei Mas tem gente aí que tá se aproximando Pessoas que se odiavam, se amam Como assim? Vamos entender tudo isso, tá? E é dessas pessoas que eu vou começar falando agora Vou começar a falar da Rafa Kalima e da Mari As duas estavam assim, ó Best friend, melhores amigas Amizade sincera lá do fundo do coração Na festa Tavam até conversar sobre cabelo A Rafa dizendo que o cabelo da Mari ficou lindo, iluminado Enfim, né? Vale lembrar que a Rafa disse que tinha escutado da outra vez Um pressentimento lá no fundo do coração Dizendo, não confie Rafa, não confie na Mari Agora tá melhores amigas Será que é porque elas perceberam que agora Ela e a Manu viraram aí A Rafa principalmente O principal foco de voto da casa? Entendeu? Se a gente for observar bem Aí se torna a Rafa e a Thelma As mais vulneráveis Tanto que a própria Thelma inclusive Já tinha alertado aí isso, né? Eu acho que nem tanto a Manu Mais a Rafa Kalima, tá? Porque o povo gosta da Manu Independente Mas de voto não A Fly não quer votar na Manu tão cedo A Mari também não E o povo de lá também não Nem Gisele, nem ninguém Aí a Ivy Ela conversou com a Gisele Sobre o Babu Ela disse que o Babu Irá indicar ela Mas ela não tá com vontade De votar no Babu Entendeu? Aí ela disse assim Mas eu também não tenho coragem De votar nas meninas Então Mesmo que o Babu esteja sendo simpático Amigo Porque o Babu Parece que tá conversando de boas com ela E ela agora tá aí com peso Na consciência de votar pro Babu Se fosse antes, Ivy Eu até diria assim Não, uma coisa Mas agora, minha filha Você já votou, já votou Não vai mudar em nada Se você votar ou não Pode continuar votando Aí também A Gisele, né Ela comentou com a Ivy Que a Mari gosta Ama estar do lado delas Eu acho que na cabeça da Gisele A Mari só não se aproxima mais delas Por causa da Fly Slime Só que não é assim não Porque a Mari Sempre que está junto das meninas As meninas sempre que colocaram uma barreira na Mari Talvez elas estejam vendo isso agora Por quê? Porque todo mundo saiu O grupinho quebrou E agora a gente consegue enxergar melhor a Mari E as pessoas que elas sempre colocavam barreiras Aí de se aproximar Porque assim Quando você tá com seus amigos Você tá no bem bom Ai meu Deus Deu um negócio no meu olho É muito fácil você pegar e dizer Ó Não, não quero você aqui Mas aí quando você tá sozinha Aí você começa a perceber Olha o fulano que sempre esteve ali Olha o ciclano que sempre esteve ali Isso funciona com quem tem dinheiro Principalmente Ó Tem pessoas às vezes que querem ser amiga da gente Querem se aproximar da gente Sem intenção nenhuma E a gente não observa Porque tá rodeado de pessoas ali Que não permitem com que as outras pessoas Se aproximem da gente Foi o que aconteceu aí com a Mari, tá? É Que mais que aconteceu na festa? Tchan Aí pronto Aí a gente teve um momento bad Um momento assim meio taus É Até uma Ela Disse pra Rafa e pra Manu Que quer ter elas em mais festas É Do BBB Tá? Em mais festas como essa Mas o que que aconteceu, gente? É Pra Thelma falar isso É porque elas estão realmente sabendo aí Que uma delas vai pro Paredão Uma das três Caso nenhuma vença o líder, tá? Agora Voltando a falar É Da Thelma Ela se declarou pra Manu Caxacha Elas beberam todas, viu? Tomaram muita caxacha Aí ela chegou Abraçou a Manu Disse que a amiga dela Disse que A Manu estaria no reality É A Manu Gabazzi Vai estar no reality Mas nunca imaginou Que poderia ser muita amiga Eu me emociono, gente Calma Me emociono Lê, 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 lê Aí disse que a Manu Gabazzi É muita amiga O Alevo e tal E que Tá amando Ser amiga da Manu Gabazzi Pronto Vai ser amiga da Manu Sufistinha lá fora Não, não falou isso Mas não entendeu Tipo Vocês entenderam, né? É E aí a gente Vai finalizar E falando um pouco Da Fly, né? Fly não podia beber Todo mundo sabe Que a Fly Tá dodói Tá doente O médico disse Mulher, você não pode beber Mulher, não beba E Fly chegou lá na sala Olhou pro Big Poço Diz assim Olha Eu me responsabilizo Aos médicos A todo mundo Eu não vou ficar doente E eu vou beber Porque o BBB tá acabando E sem cachacha Sem cachacha Quem é eu sem cachacha, né? Fly sem cachacha Sou eu Tipo Sem BBB Tipo assim, né? E ela disse E a Mari Eu sou púmplice Eu estou junto com ela De testemunha Eu queria ver Tem testemunha Se você beber E se passar mal Você vai pra fora do programa É a Mari Também Queria ver Aí as duas voltaram E ó Cachaça Cachaça Do resto Teve cantores Teve Lua Santana Claudia Leite Mumuzau Mumuzau? Não lembro Teve vários cantores Cantoritos Teve música legal E muita cachaça Até Babu tava ó Rebolado Tava massa a festa Hoje teve uma festa Legal Foram essas coisinhas Que eu contei pra vocês Amizades Será que é oportunismo Será que não é Amizades sinceras Que tão surgindo aí Será que teremos Mais tretas Vamos ver Porque a Fly tava Bem calma hoje Tá? Então é isso Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Da festinha Comente aqui embaixo Nos comentários Eu vou ficar por aqui Mas tá de povo Voltamos aí Com a prova do líder E prova é essa Resistência Então vamos passar a noite aqui Tá? Toda hora tem vídeo novo Beijo Tchau